Só isso, mas todo mundo aí? Não, só isso. Não, eu tenho que gravar. Só isso. Grava isso aí, só isso aí. E paixão eu tô doendo Será que o senhor me treme Dos vizinhos não reclamam do uso do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alvo Coração em pedaço Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Estou com licença que eu me separei Já estão me vendo Vá na cama Olha pra casa De paixão estou doendo Será que o senhor me treme Os vizinhos estão no mundo, o volume do mesmo sol Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Eu vou dar no ar, no chão do carro, no carro Mas a luta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato Coração em pernação, compreenda por um amor O meu amor me deixou Me afogando no ar Maravilhoso!